A PM tinha informações que um carro como este foi usado no crime Um jovem de 19 anos foi preso em casa no bairro São Benedito Graças às informações repassadas, denúncias anônimas, até agradeço as denúncias que recebemos sobre a localização do veículo, veículo Gol, azul, e os possíveis autores O canil foi acionado para tentar localizar drogas na casa do suspeito No interior do imóvel, nada foi encontrado, nem nos fundos do terreno Apesar de que, nessa área de mata, existem alguns sacolés que normalmente são usados para embalar a droga O rapaz, que seria o alvo dos disparos e o suspeito, já tem passagens pela polícia A vítima saiu recentemente do sistema prisional E o autor, que já está preso na delegacia, ele também tem várias passagens Está sob o condicional e já está sendo apresentada à delegacia, ao delegado de plantão O que é o autor, que já está sendo apresentada à delegacia, ele também tem várias passagens O que é o autor, que já está sendo apresentada à delegacia, ele também tem várias passagens A CIDADE NO BRASIL